Boné na cabeça, já sabe a história, né? Cabelo tá uma desgraça! E aí, pessoal, beleza? Hoje eu ia fazer um vídeo, na verdade já tava filmado, só falta editar, sobre esse drone aqui que o pessoal da Dill Extreme me mandou, que eu acho que vocês já conhecem a história, como eu perdi no dia seguinte de ter recebido esse negócio no correio, e aí um cara achou e ele me recuperou o drone e tal, aí eu fiz umas filmagens com meu irmão, mas só que o pessoal tava me pedindo pra fazer um vídeo sobre os 10 anos de Twitter, então o vídeo do drone vai ficar pra amanhã, beleza? Então, hoje faz... faz o fazem? Eu nunca... esse é o tipo daquelas regrinhas que você sempre erra na prova de redação, e aí você... porra, eu falei da forma errada, e aí na próxima você fala errado de novo, eu nunca vou aprender essa merda! Hoje faz 10 anos de existência do Twitter, e eu lembro exatamente quando eu entrei no Twitter, eu entrei um pouco depois, em 2007, e eu lembro que, na época, eu não entendi exatamente... acho que isso é uma constante com toda nova rede social, você entra e você nunca entende exatamente como é que funciona. Eu entrei e eu segui algumas pessoas aleatoriamente, e eu não entendi qual era a graça de ver essas pessoas tweetando, umas paradas totalmente aleatórias e sem conexão com nada, em apenas 140 caracteres, ou seja, impossibilitava até de expor um pensamento um pouco mais complexo. Eu lembro que tinha um cara que eu seguia na época, que ele tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e ele foi a primeira pessoa que eu achei interessante acompanhar o Twitter, porque ele tava falando justamente da experiência dele de morar fora, o que é irônico, porque eu mesmo moro fora, então, teoricamente, não deveria ser uma novidade pra mim, mas eu achei interessante a forma como ele narrava o dia a dia dele, os encontros malucos que ele tinha com os gringos, ou outros intercambistas nos Estados Unidos. E aí, pra tentar entender melhor a rede, eu fui ao Orkut, procurei, porque era assim, né, mano, tudo, o Orkut era o nosso Google naquela época, né, então, tudo que a gente queria entender, procurar séries, baixar jogos, sei lá o quê, mano, encontrar pessoas pra transar, não tinha Tinder na época, né, mas tinha comunidade de Orkut pra você encontrar com a galera, enfim, isso é outra história. Aí eu fui no Orkut pra tentar entender como é que funciona exatamente o Twitter, e isso antes eu tinha encontrado aquele maluco lá que tava fazendo intercâmbio, não tinha entendido como é que funcionava, fui no Orkut, entrei numa comunidade lá, eu acho que era a grande comunidade de Twitter que tinha na época, e aí as pessoas estavam primariamente compartilhando seus arrobas umas com as outras pra tentar angariar mais seguidores. E aí eu lembro que eu criei um tópico e falei, cara, eu não entendi exatamente qual que é a graça dessa parada. E aí me explicaram várias formas diferentes de se usar o Twitter, uma que muitas pessoas ainda usam até hoje, é de seguir redes de notícias, pra você ver as notícias em tempo real no seu celular, que é mais fácil do que você ficar pulando no celular de um site de notícia pra outro. Um cara falou de algumas pessoas interessantes que narram o seu dia a dia de forma bacana, que foi o caso desse garoto que eu conheci aqui que falava sobre o intercâmbio dele. E aí demorou um pouco pra eu pegar o jeito, por assim dizer, de Twitter, né? Eu lembro que o meu primeiro tweet foi esse, foi uma reclamação, porque no trabalho tava o maior tédio. E se eu me lembro bem, nessa época eu tava trabalhando no Wendy's, que é um fast food que até onde eu sei não é tão comum no Brasil. Deve ter em São Paulo, mas provavelmente só tem em São Paulo, talvez no Rio. Uma coisa que eu tenho que dar crédito ao Twitter, é que ele solidificou a minha mudança de nicknames na internet. Pra quem me acompanha há muito tempo, deve saber, se você lê o meu blog, você deve saber, que alguns anos atrás o meu nick era Kid. Isso veio do tempo do Mirk, que eu era viciado no Mirk. E aí quando eu comecei meu blog, eu me chamava Kid. E aí quando eu criei o meu YouTube, e lembrando que na época quando eu criei o YouTube, era só um local pra eu colocar vídeos de família. Não tinha toda essa estrutura de canal com programas, com quadro e o caralho. Era só um local. Era uma espécie de álbum de fotografias pra vídeo na internet. Era pra isso que eu usava o YouTube. Se você voltar no histórico do meu canal, você vai ver vários vídeos antigos de família e tal. Kid é uma palavra muito simples e muito curta. Muitos serviços de internet nem te permitem ter um nome de usuário tão curto. Então quando eu criei o meu canal, como era esse aspecto mais assim, não, isso aqui é só... Não era a persona Kid. Era um local pra eu colocar meus vídeos de família e tal. Eu coloquei meu nome entre astros real, porque Easy, como você sabe, não é meu nome real. É um apelido gringo. É uma contração de qualquer nome que comece com I e S. Então se o seu nome é Isaac, aqui o cara acaba sendo chamado de Easy também. No meu caso, Israel, virei Easy. Isabela, Isabel. Aqui tem muito esse negócio de apelido unissex. Mas enfim, isso aí é outra história. Então, quando eu fui criar o meu Twitter, né? Kid, obviamente, já tinha, eu acho, um maluco com esse nick, né? E aí eu pensei, caralho, o que eu vou botar aqui? Como eu já tinha me acostumado a ter Easy Nobre como um nome na internet, né? De algum serviço meu, né? No caso, na minha conta no YouTube. Eu falei, eu vou botar Easy Nobre aqui também, por que não? E aí, por causa da minha adesão ao Twitter, porque eu comecei a usar com mais frequência, e porque muitas pessoas passaram a me conhecer através do Twitter com esse nome, Easy Nobre se tornou oficialmente o meu novo nickname na internet. E é muito foda que isso tenha durado 10 anos, porque eu lembro que na época da Copa, a primeira Copa do Mundo em que a gente tinha Twitter, foi muito bacana acompanhar, foi uma novidade grande, você acompanhar um evento de tamanha magnitude ao vivo, com vários amigos no celular ao mesmo tempo, as piadinhas, os memes, as fotos e o caralho, os gifs animados. E aí eu lembro que muita gente falou, ah, na próxima Copa nem vai mais ter esse negócio de Twitter, né? E aí a parada, a longevidade da parada surpreendeu a todos nós. Eu mencionei o Mirky mais cedo, e eu acho que muito do motivo pelo qual eu vi que eu fiquei viciado em Twitter é porque ele é muito, ele é um remanescente do Mirky. Tanto na questão de conversa, bate-papo, rápido, com amigos na internet, quanto em alguns aspectos estruturais, porque você tem também o hashtag que no Mirky era o canal. O canal no Mirky, pra quem não lembra, né? Você tinha o símbolo do hashtag e o nome do canal, e aí você clicava naquilo, você entrava no canal, e aí você estava vendo pessoas discutindo aquele assunto. Hashtags funcionam de uma forma muito similar. Você tinha arrobas também, embora a arroba no Mirky era mais prestigiosa. Você tinha que ser um operador do canal pra ter um arroba, o que te conferia certos poderes, como por exemplo, mudar o tópico do canal, ou chutar um usuário do canal, mas enfim. Eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Eu sei que eu faço muita coisa na internet. Eu faço esse vlog, eu faço um podcast, o meu blog, que eu tenho que atualizar hoje, que tem alguns dias que eu não atualizo. Então, sempre que alguém se torna um seguidor meu, eu não sei exatamente de onde essa pessoa veio. Eu não sei se ela é um leitor do blog, que passou a me seguir no Twitter, ou se ela me conheceu apenas pelo Twitter, e não sabe que eu tenho um podcast, o 99 vidas, ou se ela só me acompanha aqui pelo canal, e aí me segue no Twitter meio que pra constar. Eu nunca sei de onde vocês vêm. Então, hoje, aniversário de 10 anos no Twitter, eu pergunto a você, quem de vocês me conheceu, assim, a primeira vez que você me viu, foi através do Twitter por causa de um RT, por causa de sei lá o quê? Coloque aqui nos comentários, eu estou curioso pra saber quantos amigos de bolso, que é como eu chamo os meus seguidores, eu ganhei justamente por causa desse serviço, por causa do Twitter. Então, coloque aqui embaixo, como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, se fuder, Jovem Nerd, todo dia. E é isso aí, até a próxima. Caralho. Pena que eu não posso trabalhar de boné.